Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Que saudade de vocês! Vocês não tem um pouco que a gente não se vê, né? Mas tem um motivo sério pra eu ter sumido e eu contei no vídeo, tá bom? Mas eu já tô de volta, tá? Que me pediram pra fazer um chumbo assim, mais carregadão. E eu fiz um chumbo bem carregado, com esse delineado bem fortão, que eu adoro, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Um beijo. E vê se não somem, hein? Quando eu não tô aqui vocês desaparecem. Não vou. Tem que vir sempre. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Então, gente, eu vou começar com o primer do Boticário, tá bom? Em toda a minha pálpebra. Agora eu vou iluminar com o da Max Love, número 2, tá? Gente, eu tô querendo conversar com vocês. Tô com saudade. Faz um tempo que a gente não se vê, né? Tá vendo? E vou vim com esse pincel, gente. Meus pincéis chegaram. Graças a Deus. Os pincéis desse daqui. Cai em tudo. Sabe? Já a maioria não tá aqui, já. Mas é desse daqui, sabe? Ai, tudo. Tudo. São maravilhosos. Tô com saudade de você. Não pode cair as coisas. Quero conversar com vocês. Não consigo. Eu fico com medo de ficar sendo chata, sabe? Ficar falando muito. Mas enfim. Vamos nesse. E vamos passar em tudo. Ah, eu esqueci de passar... Iluminar aqui no cantinho também. A gente vai iluminar um pouquinho aqui no cantinho. Mas então, gente. Desculpa. Meu sumiço. Vou contar pra vocês por que que eu sumi. Me deu um surto de espinha. Põe isso aqui, tá? De novo. Fala. Me deu um surto de espinha. E... O meu dermatologista me indicou um ácido que eu passei. Comeu minha pele. Eu não conseguia passar hidratante. De tão sensível que ficou. Ficou assim... Vermelho. Ficou horrível. Até tá um pouquinho ainda assim grossinho, sabe? Eu acho que vai descascar. Inclusive, sobrou um vulcão aqui. Horroroso. Mas tá interno. Isso aqui vai demorar pra sair um tempão ainda. Mas aí, por causa da minha pele tá sensível desse jeito, eu não queria ficar passando base, assim, sabe? Que também fica esfregando. Aí, por isso que eu me ausentei um pouquinho, tá bom? Mas eu já estou de volta. A gente já vai descer um pouquinho aqui também, tá? E puxar um tiquinho. Deve estar dando desespero, né? Essa espirinha, né? Eu também fico nervosa com ela. Mas eu desespero também. Agora eu vou vir com o que tá do ladinho aqui, esse mais escurinho. E vou... Ai, por que será que tá caindo? E vou... Passar também, tipo, pra... Vou dar uma forçadinha, sabe? Também de fora pra dentro. Porque ele é um pouco mais escurinho, esse chumbinho. Agora eu vou vir com esse daqui, também do kitzinho. E vou dar uma esfumadinha. Ai, gente, olha o que eu comprei. Aquela sombrinha pretinha, sabe? Que caiu também. Tudo cai aqui. Tudo cai. Então, comprei ontem. Chegou. Adoro. Eu tô meio estabanada nos pincéis ainda, que eu tô acostumada. Enfim, olha aqui. Faço assim, entra no meu olho. Bonito, pessoal. Fazer bem bicudinho. Vou vim com aquele meu da Prada, sabe? Aquele de sempre. Naquele mesmo chumbinha mais escuro. E... A gente vai usar ela hoje, de novo. Preta da Essencial, tá? Faz uma bagunça. Mas é linda. Só de eu abrir. Olha que coisa linda. Ela é maravilhosa. Vou fazer aquele... Olha só, só de abrir a sombra. Só de abrir. É... Aquele truquezinho do spray, sabe? Pra quem não sabe... Cadê a tampinha? Tá no chão, caiu. Claro que caiu tudo, caiu ela também. Ai, voltei. Caiu outra coisa, baby. Do spray de cabelo, num potinho. Pode ser aquele assim, né? Só que esse aqui não é o próprio. Coloca um tiquinho. Fica uma pocinha. Vem com um pincel de folhinha. Toma cuidado com a minha preta. Fica mais pra cá. Colocar um pouquinho. Só pra umidificar. Não é pra encharcar, tá? Aí eu também tenho um papel higiênico aqui do lado. Só não vou mostrar pra vocês que tem um monte de coisa em cima, tá? Que é o ventilador, tá ligado? Então ela voa. É... Só umidifica. Aí, às vezes, vem bastante. Aí você aperta assim, pra sair. Bate um pouquinho. E vem aqui, ó. Ela suja muito, mas ela é linda demais. Bonita? Muito bonita. Vídeo. Aí, ok. Vou fechar, né? Vou fechar. E eu vou... Por último, eu vou limpar isso aqui. Vocês vão ficar nervosas. Vão ficar com esse negócio no rosto, desesperado. Que eu também fico. Nesse pratinho aqui. Eu vou vir com o mesmo, só que do outro lado. Com o mesmo pincelzinho que eu passei o chumbo. E vou... Estão vendo, né? Espero que não querem uma sombra. Eu vou vir aqui no comecinho. Só pra dar essa cintilância. Tá vendo? E fazer aquela marcação mais fininha. Aí, agora eu vou... Limpar essa belezura. E vou delinear, tá, gente? Um segundinho. Pegar as coisas, carinho. Vou delinear. Limpar. Já vou. Então, gente. Eu já passei... Delineador. O rímel. E eu também passei um... Lápis preto na raiz dos cílios. E um chumbo branco na linha W. Eu usei esse batom da Natura Aquarela. Número 18. Tá? Ele é super bonitinho. E foi essa a maquiagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aqui. E de avaliar o vídeo aqui positivamente, por favor, tá? E deixar um comentário pra mim. Beijo. Até a próxima.